Obrigado, Mônica. Hoje nós vamos falar das imposições que a lei determina, aquilo que é realmente válido para a pessoa que se torna inadimplente no condomínio. Então, eu deixei de pagar o meu condomínio no mês. Quais são as sanções, quais são as penalidades que eu passo a sofrer? Veja, o que a lei fala. Aquele que não paga o condomínio na data pertinente, aquela data que está marcada ali no boleto, ele está sujeito a multa de até 2%, aliás, no máximo 2%, juros de 1% ao mês e atualização monetária. Essas são as únicas penalidades expressas na lei. Não podemos esquecer que há aqueles condôminos que reiteradamente deixam de pagar o condomínio. Existe um acordo do Superior Tribunal de Justiça determinando que, nesses casos, o condomínio deve fazer uma assembleia, onde deverá haver 75% dos condôminos, das unidades autônomas nessa assembleia, definindo, por exemplo, a aplicação de uma multa. Que, no caso do acordo do STJ, como eu mencionei anteriormente, pode chegar a 10% do valor total devido. Então, veja, é uma sanção pecuniária, de caráter financeiro. Eu tenho visto alguns condomínios, até por questão de ficarem irritados com o comportamento de condôminos que não pagam em dia, tentar vedar algumas práticas que são comuns aos condôminos. Então, por exemplo, ah, o condomínio que não paga o condomínio não pode usar piscina. Não pode acontecer isso, gente. Ah, o condomínio que não paga a unidade, a mensalidade no dia certo, não pode usar o elevador social, não pode fazer isso, fazer aquilo. Tudo o que for comportamento previsto em convenção, ele pode fazer, mesmo que ele esteja inadimplente. Pode até comparecer à assembleia. Ele só não pode votar, que é o outro direito que é retirado dele. Então, preste atenção e fique de olho nas nossas dicas. Até a próxima.